Estamos aqui numa área experimental realizada de centeio forrageiro. Trabalhamos no inverno normalmente com aveia, plantio de pastagem e silage de milho. No verão trabalhamos com pastagem de capim sudão e milheto com silage de milho. E esse ano foi desenvolvido um trabalho de matéria aqui para nós fazermos um experimento com o centeio. A ideia então de realizar esse experimento junto com o Christian, do plantio do centeio, foi através de uma visita à propriedade, onde nós discutimos em relação ao alto custo da produção de leite. Devido aos preços dos insumos da ração, principalmente soja e milho, estarem bastante altos em questão do vazio autonal, o centeio preenche esse período do ano em que há uma deficiência de forragem causada pela finalização da pastagem de verão e até o início do inverno. Nós utilizamos então o programa Fertifácil. Calculamos então a massa seca esperada de 4 toneladas e a formulação usada, nós utilizamos então a fórmula 816-24. E a dose então recomendada de acordo com o programa foi de 250 quilos por hectare e a adubação nitrogenada em cobertura 180 quilos. O centeio então foi plantado com a semeadora de inverno, espaçamento de 17 centímetros, 50 quilos de semente por hectare. Nós temos bastante perfilhos, onde que o animal consegue então realizar um pastejo e aproveitar bastante essa massa aqui produzida então pelo centeio. Além disso, o centeio possui uma qualidade bromatológica interessante, por exemplo, a proteína desse material pode chegar a 26%. O produtor então deve respeitar a altura em torno de 25 centímetros de folha para entrar com os animais. E a saída dos animais então da área da pastagem em torno de 12 centímetros de folha. Dando a cultura do centeio, a gente fez experiência com diferentes doses de aplicação de ureia, onde conseguimos alcançar altos níveis de biomassa. O uso de 100 quilos de ureia, a gente conseguiu chegar a 4.057 quilos de biomassa por hectare. Já com 240 quilos de ureia, a gente conseguiu chegar a 5.131 quilos de biomassa por hectare. O resultado então dessa dieta, calculada então para 30 litros vaca-dia, o programa então nos deu a seguinte informação, que nós precisávamos então de 12 quilos de pasto por vaca-dia de centeio, 12 quilos de silagem por vaca-dia e 6 quilos de ração de 16% de proteína por dia por animal. O resultado então da dieta, que foi realizada então junto com a família, nós avaliamos que houve uma redução na questão da proteína. A propriedade vinha utilizando uma ração de proteína de 20% e nós conseguimos então baixar essa proteína para 16%. Então, em relação ao custo, nós diminuímos em torno de 13% no custo do concentrado na alimentação dos animais. E outro ponto também positivo da dieta realizada é que nós economizamos em torno de 3 toneladas de silagem no mês. Então, esse número se nós calcularmos para um ano, seria um hectare a menos de silagem que a propriedade não então precisaria. Com essa experiência de diferentes doses de nitrogênio, a gente pode perceber que a produção de biomassa por hectare aumenta. Então, dá para dizer que vale a pena usar mais nitrogênio para produzir mais massa por hectare. Com isso, eu consigo aumentar o número de animais por área, automaticamente esperando uma produção maior de leite, podendo reduzir o número de hectares plantados de pastagem. Então, o centeio acho que veio para ajudar mesmo na produção de leite e até talvez substituir totalmente a aveia. Tchau! Tchau!